olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo bom hoje vou começar aqui uma série de grades 2 ela vai ser um pouco diferente porque no momento aqui é eu vou é eu vou estar comentando em cima da minha própria gameplay literalmente tipo eu já gravei isso aqui e agora e agora eu vou comentar por cima então é basicamente é um pouco diferente mas vai ser igual no final de contas né enfim é só eu só fiz isso aí porque eu pra que é meio difícil comentar o que está acontecendo enquanto tô jogando lá então é agora fazer esse eu vou essa série vou fazer desse jeito então começar do zero aqui então tá aí grades 2 de nintendinho um bom jogo aí inclusive bem impressionante para os padrões de nintendinho aí não é nintendinho eu sei que é famico mas enfim nintendinho eu pego sempre aquele o que eu uso nesse jogo é sempre a a quarta formação lá eu sei que não é provavelmente não é a melhor de todas acho que a primeira é a melhor mas eu tô mais acostumado a usar essa quarta mesmo eu acho que eu eu pego dois ou três speeds no começo acho que nesse daí eu peguei o que dois não tô nem prestando atenção assim foi mal dá um option aí já para poder lidar com esses solzinhos aí não prestar atenção enquanto eu peguei mas acho que foi dois ó começou a dar umas travadas aí bem esquisitas dá umas travadas meio esquisitinhas eu tava com um negócio aberto aí eu não sei porque que o emulador esse emulador começa a travar tanto assim ele trava bastante quando tem alguma coisa aberta matar o dragão é bom porque ele sempre dá ele sempre dá uma cápsula de poder aí aquela luzinha lá para poder pegar mais poderes né essa primeira fase é a fase mais difícil do jogo inteiro é só travar um pouco aí e eu pausei para fechar as coisas e eu vou belar até o meu mouse agora vai rodar normal e essa peça primeira fase ela ela eu acho ela mais difícil do jogo inteiro mesmo eu sempre tento pegar o máximo de power up possível a barreira não adianta muito pegar nessa primeira fase por causa desses negócios aí esse fogo ele se ele encostar em você você vai para o saco na hora não nem adianta ter barreira inclusive esse até esses foguinhos pequenos aí você vê que o que o tiro ele bate nesse essas chamas menores elas se você encostar nessas chamas menores elas também te matam de uma vez então você não pode encostar em nada você tem que ficar mais longe possível desse sol o que é um pouco complicado de fazer porque tem essas coisas que estão saindo de dentro do sol também como tem vários deles assim às vezes aqueles pássaros que saem do sol me matam eu sempre tenho que tomar cuidado mas passei ainda mas essa essa primeira fase é realmente a mais difícil pra mim e já mais um option o máximo de options que você pega é quatro tá se você pegar mais um option é a única coisa que faz é que eles ficam girando em volta de você tipo fazer tipo uma proteção mas aí tá o primeiro boss esse primeiro boss aí é fácil o golpe mais forte dele é esse daí que ele solta uns laser pelas garras e não tem tanto perigo de você morrer pra eles se você tiver bastante power up que você vai matar ele antes dele conseguir te acertar né deu pra ver ali bom eliminar esses bichos aí pra pegar poder também e ficar com ficar com a opção ali em cima do da barreira é sempre bom né pra quando a barreira acabar você já poder pegar outra eu não sei eu não sei quantos tiros a barreira resiste mas eu eu não me arrisco muito né eu sempre deixo já em cima daquele negócio da barreira pra não ter perigo a barreira ela te protege de tiros menores ainda tem alguns lasers pequenos ela não te protege de de certas coisas tipo aquele do sol lá ela não proteger tem uns lasers gigantes também que que vem que a barreira não te protege parede acho que essa barreira não te protege de parede não se você encostar na parede já era morre na hora né é que eu sei acho que algum acho que algum dos grados a barreira se você tiver com uma barreira aí tiver com a velocidade no máximo você consegue passar entre as paredes né eu não sei se nesse daí dá pra fazer isso eu suponho que não nunca me arrisquei a barreira já tá vermelha quer dizer que ela vai ir pro saco no próximo hit inclusive ela já acabou eu já ativei quando ela fica vermelha é só mais um hit que ela some esses braços aí você vai atirando eles eles vão encolhendo até eles explodirem se você tiver com bastante poder nenhuma fase é a primeira fase só é a mais difícil de todas porque você precisa pegar os power up né se você agora se você morrer e tiver que começar qualquer acho que qualquer fase é difícil se você morrer no meio da fase porque você tem que começar sem power up então o negócio é não morre né fica vivo aí inclusive foi o que eu fiz eu não morri nenhuma vez no jogo porque senão o jogo fica dificuldade aumenta bastante a estratégia é não morrer mesmo é a melhor estratégia do Gradius não morrer o jogo inteiro passar sem morrer bom a exceção aí é vai sair uns um morcego parece desses bagulho aí se não me engano eles eram do jogo contra mas eu não cheguei a jogar muito contra então sei lá eu só tenho o Gradius como referência esses bichos aí não causam tanto problema assim com power up bastante power up você mata eles acho que sem power up eles são são bem chatinho de lidar com eles porque eles são meio aloprado mas enfim eu recomendo se você morrer e você não tá conseguindo recuperar direito reseta o jogo e começa de novo né é o jeito eu sei que você queira insistir mas aí é mais difícil né aí vai de cada um eu prefiro recomeçar o jogo dependendo de onde que eu parei de onde que eu vou renascer eu prefiro recomeçar o jogo que é mais fácil é tipo o R-Type né só que a diferença é que o Super R-Type lá você não precisa resetar o jogo ele reseta pra você né morreu já era vai começar do zero mesmo e é difícil até de recuperar mesmo você começando do zero né aquele jogo lá no inferno enfim aí tem essa caveira aí essa caveira é essa caveira é um só tem um só tem um ataque aquele de laser ela vem pra cima de você também mas não dá não bem bem porcalia bem porcalia né esse negócio aí tô enrolado aqui tem que jogar mais de R-Type inclusive R-Type eu não sei tanto sobre ele mas é é aumento só grades mesmo eu tenho mais costume com grades que é mais fácil pra mim eu já peguei eu troquei pro double aí eu troquei eu aumentei pro level 2 e depois eu catei eu 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 catei essa formação aí que fica girando em volta de você pra essa fase que é melhor mas daqui a pouco eles já vão parar de girar em volta de mim mas é bom pra você conseguir matar alguns inimigos aí que ficam no chão e no teto esse double é double level 2 que eu uso pra essa fase que é esse só que é o double que vem nas costas que é a tira de costas porque o missile já vai no teto então ele já te ajuda esse double esse double aí ele é ele é extremamente útil na na fase das cabeças aí vai vir um vulcão eu chego ali pra matar o mais destruir mais rápido possível esse vulcão aí porque senão eles vão começar a começar a jogar um monte dessa dessas pipoca aí e eu não consigo mais destruir eles eles então eu tenho que eu tenho que matar eles antes deles tomarem espaço da tela o double level 2 ele ajuda bastante porque ele atira mais rápido e agora vamos pra a segunda sessão do nível 3 né que é a sessão de gelo que é a parte mais difícil desse nível na versão de arcade é é diferente o nível 3 é a parte de gelo aí o nível 4 que é aquela sessão do vulcão ali então tipo aí eles colocaram os dois níveis num só e tem bastante slowdown nessa fase bastante slowdown mesmo essa fase é ela tem bastante slowdown entendi não se aguenta aí o famiclone eu tô usando o double mas eu acho que eu não sei se eu troquei pro agora eu não lembro se eu troquei pro laser mas eu mas eu fiquei usando o double por um tempo aí até porque essa fase é demorada né pra tudo slowdown eu eu poderia parar de atirar pra deixar a tela rodar mas eu não sei eu prefiro atirar continuar atirando porque aí pelo menos eu causo slowdown pelo menos dá pra mim dá pra mim dá pra mim sobreviver né tem mais chance de eu sobreviver então eu prefiro deixar o jogo causar slowdown no jogo atirando mesmo se eu soltar o botão de tiro as coisas começam a ir mais rápido mas é isso aí vai atirando o negócio e tem essas flicada maluca aí também tem que tomar cuidado com essas flicada aí que os tiros eles às vezes eles flicam também os tiros dos inimigos e você não consegue ver eles né então ficar um pouco esperto também com isso aí acho que eu não troquei por laser não fiquei só no double mesmo não é difícil não essa fase aí deve ser deve eu acho que eu essa fase deve ser um inferno sem power up mas com power up é você vai destruindo os negócios aí e e já era sem maiores problemas só vai destruindo tudo aí vai ganhando uns pontos também eu até acho um pouquinho chatinha essa fase aí ela demora um pouquinho pelo menos na minha estratégia ela tem que demorar um pouquinho pra não conseguir destruir os cubos de gelo e os cubos também eles se quebram em mais quando você quebra aqueles cubos grandes eles quebram em pedaços e é isso aí você vai destruindo aí só vai destruindo tudo que é na frente sem dó é bom destruir também que você ganha mais vidas também não que isso vai ser útil né porque o negócio é você não você não basicamente não pode morrer no jogo mas já fica aí né agora vem esses esses gelo aí esses cubos de gelo que é indestrutível esses aí você só tem que desviar deles mesmo não é muito difícil não eles são bem devagar agora vem mais uns cubos de gelo chato aí mais uma sessão de cubo de gelo tem bastante cubo de gelo aí nessa parte tem bastante a versão de arcade é essa fase de cubo de gelo acho que ela é mais difícil e não tem esse teto de gelo também tem menos slowdown também eu já troquei pro laser aí ripple laser que vai vir o boss o boss vem de trás então você fica na frente da tela parte da frente bom esse boss aí ele tem um pouco de slowdown também quando você usa os seus tiros o que é bom que dá tempo de você desviar ele é um boss fácil dá pra dar conta dele rapidão ele só é meio chatinho mesmo porque ele ele fica usando esses esses tentáculos aí dele pra se defender ele fecha mas você vai atirando nele como um louco e vai destruindo ele aos poucos e morreu eu perdi minha barreira ao mesmo tempo bom então é isso aí próxima fase é a do das cabeças mas eu vou deixando o vídeo por aqui é isso aí meu tem mais uns dez minutos ainda dessa gravação mas eu vou parar aqui e vou deixar pra próxima parte então é isso aí obrigado tudo o que assim falou falou foi